E fala meus trofistas, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo da Semana Maluca e bem-vindo a mais um vídeo de Monsta X Pro Gamer. Meus trofistas, hoje eu trouxe uma skill test ferrada, meus trofistas. Eu não sei se eu vou conseguir completar, mas está no canal para visitar, mas vai completar, não tem essa. Então é isso aí, meus trofistas. Antes de começar o vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificações e chamar o seu amigo, seu cachorro, seu gato, seu cão voador, seu leão, seu elefante. Chama eles para vir aqui e se inscrever aqui no nosso canal. Então é isso aí, meus trofistas. Então, mais dois carinhas aí vai estar vindo com nós. Eu coloquei o tipo da corrida também ponto a ponto fantasma, né? Para um não atrapalhar o outro. E galera, eu fiquei sabendo que o carro recomendado para essa, vamos supor, para essa skill test é o T20, meus trofistas. E não sei se outro carro vai valer ou não, mas não vou meter o pão nas ouvidas, então eu vou com o carro T20, meus trofistas. Por favor, não deixe de dar o seu like, então. Vamos que vamos, porque nós já vamos iniciar aqui, já, né? Já vai iniciar, meus trofistas. Aqui vai com três jogadores mesmo, tirando eu, contando comigo. Vai ser quatro. Então é isso aí, meus trofistas. Então, um ótimo vídeo para vocês, um ótimo vídeo para mim e partiu. Vamos ver se eu vou tirar tudo de first. Tô com medo, trofistas, então vamos que vamos. Já vamos deixar aqui o carrinho verde mesmo, né, trofistas? Vou estar colocando aqui o... Vou estar tirando, vou estar deixando o modo livre mesmo, porque é mais daorinha a roupa. Então é isso aí, meus trofistas, já estou pronto para jogar. Agora é só esperar os nossos parceiros. Um caiu, um caiu, trofista. Um caiu da partida, então vai ser eu e mais duas pessoas, meus profissas. Então, vamos que vamos, né? Será que nós vai ganhar? Nós vai ganhar sim, porque nós é profissas. Não tem essa? Não tem essa aí, meus trofistas. Então vamos que vamos. Espero que seja fácil. Mas é isso, né? Os caras tendo tudo lá com os veículos deles, não sei se eles se deram bem. Mas é isso aí, meus trofistas. Então vamos que vamos. Um, dois, três e... Bum, valendo. Partiu, profissas. Vamos que vamos, profissas. Vamos que vamos. Vamos ver como vai ser isso daqui, profissas. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos, profissas. Será que isso daqui vai dar certo ou vai dar ruim? Tem que dar certo, profissas. Beleza, beleza. Vamos que vamos, vamos que vamos, profissas. Vamos que vamos. Opa, aqui o negócio já vai vir pra cá. Beleza, profissas. Mano, cansei de fazer isso na minha vida. Vamos dar uma esperada aqui e só vamos. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Boa, 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 boa. Profissas, mano. Aqui é canal de profissas, mas já liguei o modo profissas aqui já. Então partiu. Boa, beleza. Bora, profissas. Vixe, mano, tem logo um espiralzinho aqui, né? Então, beleza, bora. Isso daqui, sou acostumado a fazer já, profissas. Isso daqui sou acostumado a fazer, só falta pegar o jeito, profissas. Só falta pegar o jeito porque nós volta, nós volta ao eixo. Então partiu, profissas, os caras ainda estão lá embaixo cometendo suicídio. E eu já estou aonde? Aqui, meus profissas. Boa, profissas. Partiu. Então vamos que vamos, profissas. Mas, mano, eu estou achando que eu estou indo muito bem, mano. Estou indo muito bem. Estou indo de furxinha. Bora, bora, profissas. Bora, profissas. Isso daqui vai para cá agora. Boa, profissas. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, profissas. Merece like de vocês, hein? Ah, mas acerta o like. Vixe, outro espiralzinho aqui, mano. Vamos que vamos. Então vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Eita, o bagulho ficou reto. Uh, profissas, mano. Acabei perdendo o controle, meus profissas. Mas beleza, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Os caras estão 40 segundos atrás de mim. Um saiu, profissas. Um saiu. Mas eu acho que não é dos caras, não. Acho que estava assistindo. Mas beleza, vamos que vamos, profissas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ai, profissas, mano. Bora, 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 bora. Vamos perder, não. Vamos perder, não. O que estraga é aquela hora que fica reto, meus profissas. Então, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Aí, aqui nós sobe. Ah, profissas perdi de novo, mano. O controle. Profissas, vamos que vamos, mano. Vamos em alta velocidade mesmo, eu tornei. Aí, partiu. Bora, 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 profissas. Ah, profissas, mano, não dá, velho. Mas vamos que vamos. Não, profissas, tem que dar, tem que dar. Vamos que vamos. Bora, profissas ativado, mano. Vixe, um acabou saindo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai ficar reto, vai ficar reto. Aí, tá, aí depois vai subir, mas acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Ah, tá, pensei que eu não ia pegar o checkpoint, profissas. Aí eu falo, mano, você não pega o checkpoint. Beleza, bora, profissas, bora, profissas. Bora, 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 bora. Beleza, o lupinzinho maroto. Boa. Vamos que vamos, profissas, vamos que vamos. Beleza, 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 boa, profissas. Nossa, mano, olha o carro, olha o carro, olha o carro. Vamos que vamos, profissas, vamos que vamos, vamos que vamos. Boa, boa, beleza, beleza. Nossa, caramba, boa, profissas. Fazer o lupinzinho aqui agora com o carrinho, né. Ô, louco, dançou o break, agora o meu carro. Então, profissas de first, maladrões. Mas, é isso mesmo, meus profissas, ganhamos profissas, meia nota de dificuldade de 0 a 10, 8 profissas. É um pouco difícil, mano. É um pouco difícil, meus profissas. Então, é isso aí, meus profissas, muito obrigado pela sua visualização. Obrigado por mais, tá participando mais um vídeo da semana louca de carnaval. Então, é isso aí, meus profissas, muito obrigado pela sua visualização. Se não fossem vocês, não estaria aqui onde eu tô. Então, é isso aí, meus profissas, muito obrigado pela sua visualização. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nada de nenhum conteúdo. E chama o cachorro, a tia, sua mãe, sua avó, chama todo mundo pra assistir o vídeo e se inscrever. Então, é isso aí, meus profissas, muito obrigado pela sua visualização. Até a próxima. Eu fui, não fui. E eu só vou quando vocês amacetam o like. Ó, ó, ó. Amacetam o like. Amaceta, amaceta, amaceta o like. Então, é isso aí, meus profissas, muito obrigado pela sua visualização. E eu fui, não fui. Então, eu fui. Então, falou, meus profissas. Fui. Haha.